fala carreira eu estou aqui canal nesse vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo de reagindo animação do e robert a versão da soeira pra mim da versão que me play play time do play time né agora é o quem é o de te fazer o vídeo agora ele está reagindo o meu vídeo de me suando na minha cara né na versão a edição dele né a edição de aplicativos de animados lá agora escreve no canal deixa o sino escreve no canal lá no e robert né ele tá ele tá com 80 sei lá você tá vendo o escrito dele mais bora do vídeo agora eu vou assistir o vídeo e agora e depois e vai ter o site solar feito por um fã de desenho do e robert né agora é um especial 500 inscritos em 500 só 500 não faz sentido que eu tô falando mas bora do vídeo começou domine sem h a minha voz é a animação o que eu levei o susto no final do vídeo e eu levei o susto do hunk o boneco xingante ruim demais eu levei o susto no final do jogo nem abriu a porta de no no original do jogo de foi feito por fã do jogo fã game e nem 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 consegui será o jogo uma porta nem abriu pra mim sacanagem e os muitos minutos muito de anúncio ninguém gostou tipo no jogo não não abre logo né tá rindo na minha cana né erro vai ver só meter porrado pra você de olho em você mesmo cara é é meu Deus Meu Deus, desculpa nada, toma, Teus, o volume tá muito alto, isso faz sentido, Teus, e na moral, tipo, que eu tô segurando uma arma, isso é aprender a lição não me chamar do homensinho H, hahaha, você vai tomar uma bala, hein, erro, agora, o próximo, né, um vídeo, sei lá, vamos nessa, e aqui está, do meu desenho, o erro B, fizeram, Battle of Art, obra-prima, a versão Machine, o Dominion, é referência do Sonic CD, 1993, de, aquela é o código 451225, é o Machine Sonic, era um, 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 bem tubador pra criança do jogo clássico, anos 90, né, e aí não tem mais tubador demais pra criança da SEGA, tiraram, sei lá, né, agora é o próximo, Art, ele fizeram o outro, e, aqui está no outro desenho, fizeram o desenho perfeito, é referência, fizeram o Sonic, versão Faker, Faker, esse aí é o Dominion Faker, é tipo o Sonic Faker, mas é o Dominion Faker, gostei, o desenho ficou ótimo, a minha camiseta, ela anja mesmo, e é uma estrela, perfeitamente, microfone é um azul, eu tô usando uma luva, o meu tênis é preto, não faz sentido pra mim, ok, e tem a versão, animação dos olhos, e olha só, animação dos olhos meus, viu isso, e agora tem um outro, não é, um outro Art, esse era outro desenho meu, e, eu vou mostrar, e, aqui está o, o Dominion, monstrão, gigante, é igualzinho mesmo, eu torçou meio, o monstro, versão do mal, né, hum, agora, e, vou fazer o redublar, na versão minha, né, sei lá, eu só tô pensando, né, falou e tchau, ei, forte aqui, só queria falar uma coisa pra você, deck, nossa, que urso estranho, hein, droga, ele escapou, ah, eu odeio esse trabalho, só que eu sou o guardo, nunca nem vi que eu tô usando essa roupa, eu sou o Dominion Games, eu não sou o guarda, só que ia dar um presente pra ele, matricioso, babu, o Pandas gosta, esse comida favorita, então, ah, eu vou esperar ele que ele voltar assim, se não, vai dar ruim pra mim, né, o 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